Em novembro, Brian Coulson voltou em Barack Obama. De férias no Quênia, ele decidiu visitar a vila de Kogelo, onde o pai de Obama nasceu, para aprender mais sobre as raízes africanas do novo presidente americano. Recomendaria para as pessoas, se viessem fazer um safári, passar algumas semanas no leste da África. O vilarejo passou a receber mais turistas desde a vitória de Obama nas eleições americanas. Além da escola local, que leva o nome da família, a única atração é a casa de Mama Sarah, avó de Obama. Mas segundo o governo, há muito mais para ser visto. O Conselho de Turismo do Quênia, junto com o Ministério do Turismo e todo o governo, estão trabalhando em um programa para tirar vantagem do fator Obama. A estrada a Kogelo foi ampliada e há planos de expandir o aeroporto e construir um museu em homenagem a Obama. Agências de viagem oferecem pacotes para o Quênia, que incluem passeios a Kogelo. Joseph Oluoko, morador do vilarejo, espera abrir em breve o primeiro hotel do local. Planejo abrir por aqui um hotel ecológico, pequeno, charmoso e especialmente para pessoas que queiram desfrutar de privacidade e da natureza selvagem. Muitos no Quênia acreditam que um pouco de investimento vai transformar Kogelo em um dos destinos turísticos mais visitados, assim como as praias paradisíacas e os parques de diversão. Uma coisa é certa, o vilarejo já está em evidência no Mapa Mundi. Obrigado. 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 Obrigado.